A gente acompanha esse caso desde que ganhou repercussão nesse fim de semana, ontem trouxemos aqui também na nossa programação e a cantora Luciene Mello, ela prestou depoimento aqui na delegacia seccional em Cabedelo. Vamos falar agora com o delegado Everaldo Medeiros, que está à frente inclusive desse caso, para trazer mais detalhes, doutor, de fato, desse assunto. Depois ontem do depoimento da Luciene, quais os próximos passos agora da Polícia Civil? Desde o domingo pela manhã, que a polícia já adota as providências cabíveis ao caso. Oficiamos a Marinha, a Capitania dos Portos, para que nos fornecessem a documentação da embarcação, o arraiz da pessoa que conduzia, que era responsável no momento pela embarcação. E no dia de ontem, a tarde de ontem, nós ouvimos a Luciene, a Luciene Mello, e ela nos relatou os vídeos que veiculam nas redes sociais, por si só, já falam muito, por si só, eles já falam muito, mas a Polícia Civil, a Polícia Investigativa, ela precisa mais, precisa além disso. Então, intimamos ontem a cantora, ela compareceu, presteu os esclarecimentos, ouvimos outras pessoas, outras pessoas foram intimadas também para hoje, e a pessoa que estava conduzindo outro barco será também intimada para prestar esclarecimento. No caso, doutor, o Vinícius Gutierrez, ele ainda não compareceu à delegacia? Não, não, não compareceu, não foi chamado ainda, tá? Quem está ouvindo as outras partes é um curso natural da investigação, certo? Primeiro a gente ouve a vítima, tudo, ouve as testemunhas, e no momento adequado a gente chama a pessoa que está sendo investigada para prestar esclarecimento. E ele deverá fazer isso hoje ou amanhã, eu creio que de hoje para amanhã, essa oitiva dele. A respeito dos danos causados, estima-se aí que foram mais de 100 mil reais envolvidos. Ele vai ter que ressarcir esse valor? Como é que fica essa questão? É, a Polícia Civil, ela apura o caso em duas linhas, né? Primeiro o dano, a cantora ontem, quando compareceu, ela representou criminalmente contra o Vinícius, né? contra o investigado, no que tange ao crime de dano, ela representou, porque o crime de dano depende da representação criminal da vítima, e assim ela o fez. Em relação, e outra linha também que estamos investigando, é acerca do artigo 261 do Código Penal, que é a questão de expor a risco embarcação, certo? Em relação ao dano, ao valor financeiro, isso, a vítima vai ter que cobrar na Justiça Civil. Então, a Polícia Civil não tem, assim, essa atribuição de fazer com que ele pague a ela o valor do prejuízo causado. Obrigado, delegado, pelas informações. A respeito disso, inclusive, a Marinha, ela emitiu uma nota, a imprensa a respeito desse caso, disse que uma equipe de militares da Capitania dos Portos da Paraíba identificou essa embarcação no sábado à noite, e inclusive notificou um dos seus tripulantes a comparecer à CPPB para apresentar os esclarecimentos sobre esse ocorrido. A embarcação, ela, inclusive, está impedida de empreender navegação até que o responsável legal preste os devidos esclarecimentos. No caso, como o delegado falou, hoje ainda ou até amanhã. E daí foi instaurado também um procedimento administrativo com o objetivo de apurar as circunstâncias do ocorrido e também o responsável por colocar em risco a segurança da navegação e também a salvaguarda da vida humana no mar. Então, a gente segue acompanhando esse caso.